Sabadão chegou, muita festa, muita alegria, sábado de aleluia, reinauguração da Smart Preço Baixo. É isso mesmo, olha, o Smart Preço Baixo, que era antigamente Atacarejo Preço Baixo, agora mudou. São mais de 900 lojas em todo o país e Rolim de Moura foi abriantado agora com mais uma loja da Rede Smart. O Kleber, gerente do Atacarejo aqui, passa a ser Smart Preço Baixo, vai falar pra nós aqui como é que foi esse trabalho, Kleber. E agora é reinauguração nesse sabadão com muitas promoções aí pra quem chegar aqui, né? É isso aí, Cleito. Bom dia, Cleito. Bom dia a todos os telespectadores do SBT. Hoje o Atacarejo Preço Baixo faz parte de uma rede desse supermercado, Smart Atacarejo. Smart Preço Baixo, né? Mais de 900 lojas no Brasil pra trazer melhores preços para o nosso cliente. Totalmente mudado o ambiente, né? E aproveitando também as crianças que estão aí, né? Podendo pula-pula, pipoca, uma festa muito bonita. Então, a gente preparou isso aí pra vocês, clientes do Atacarejo Preço Baixo, né? É uma festa. Tem pula-pula, agudão doce, castelinho, pra criançada. A gente restilizou toda a loja, né? No padrão Smart, pra melhor atender os clientes. Com uma nova temática de atendimento. A gente tem um sorteio no dia 12 de maio, dia das mães. Um fogão cinco bocas inox, para todos os clientes que participaram hoje. Chegou aqui na loja, já pode pegar o cupom que já vai concorrer. Não precisa comprar nada. Vem aqui conhecer, já ganha o cupom. Isso aí. Passou aqui, pega o cupom, já preenche e conhece a nossa loja. A gente vai contar com um rol de produtos bem grande, né? E podendo comprar como se a gente estivesse comprando pra 900 lojas. Então, o fluxo de produtos é maior. A gente consegue um preço melhor, consegue repassar esses preços para o nosso cliente. Tem algumas promoções especiais. Hoje eu tenho cerveja Itaipava, 12 por 300. Caixinha de garrafa, R$ 21,90. Cerveja Itaipava, 15 por 269. Lata, R$ 22,50. Óleo de soja, soia, concorda, 900 ml, apenas R$ 2,99. E tem também o açúcar Itamaraty, pacote de 2 kg, R$ 3,49. Estamos no mesmo local, aqui do lado do Banco Itaú. Avenida 25 de Agosto, 4767, ao lado do Banco Itaú. Então, vamos lá. cognizador para o nosso원. Amém.